Olá galera, tudo bem com você gente? Espero que sim, a grande conquista pegando fogo, zonas de risco já mais do que formada. Temos uma enquete aqui pra digamos, né, estremecer aqui as telinhas do nosso canal, gente. Galera, o enquete voltalhado acabou levantando aqui algumas enquetes, né, sobre essa zona de risco aí, né, e alguns dados consolidados acabaram apontando aqui já, né, participante aqui sendo eliminado nessa, digamos que, zona de risco quadrúpula, né, gente. Temos aqui o Felipe, Geni, Caio e Lisiane Gutierre. Pra você ver, galera, que nessas dados consolidados entre sites, Twitter, YouTube, outras redes sociais, algumas média proporcional aí também acabou aqui, galera, digamos que colocando aqui o Felipe pra fora da casa mais vigiado do Brasil, ok? Sendo aqui, gente, o menos votado da casa com 14,83%, Dona Geni se encontra aí a segunda eliminada com 15,46%. Então você vê aqui que a briga já está entre Felipe e Dona Geni, já que Caio é o preferido, galera, pra ficar no confinamento com 71%, ok? E com 26% se encontra Lisiane Gutierre aqui sendo a segunda preferida pra ficar no confinamento. Então tá aqui, essas médias aqui, galera, que o portal Votalhada está medindo aqui, está eliminando aqui o Felipe, ok, galera? Mas ainda assim, dentro do portal Votalhada, vamos aqui, gente, porque o Votalhada ainda acabou medindo aqui algumas medidas, né, galera, que vem lá das enquetes de sites, que são Splash Wall, Notícias da TV, Área VIP, Alta Definição, Votalhada, Votalhada, Votalhada e outros, digamos, portais aí, ok? Ó, você percebe aqui que com 18,67% se encontra o Felipe, com 17,17% se encontra o Geni, aqui quem está deixando nos sites, quem está deixando o confinamento é a Dona Geni, ok? E o Felipe aqui sai da zona vermelha, ok? Agora com 34,31%, se encontra o Caio ainda recebendo alta, digamos que, votação pra ficar no reality show aqui e temos Lisiane Gutierre com 29,85%, ok, gente? Então, segundo os resultados parciais aqui, quem está deixando o confinamento é a Dona Geni recebendo aqui 17,17%. Bom, galera, vamos ficando por aqui, quem sai e por quê? Quero ver o seu comentário aqui, comenta aí a vontade, galera, quem você quer fora desse jogo e daqui a pouquinho voltamos com mais novidades e informações pra vocês, ok, gente? Até já e tchau, obrigado!